Quando fazer uma análise qualitativa ou uma análise quantitativa para um agente químico para a higiene ocupacional? Acompanhe esse vídeo aqui que eu vou te responder essa pergunta. Leandro, quando que eu faço uma análise quantitativa e quando que eu faço uma análise qualitativa de um agente químico para a higiene ocupacional? Essa pergunta vira e mexe em cenários de LTCAT, laudo de insalubridade, é social, é uma pergunta super importante. E também com o nosso PGR, que dá para entrar aí. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está falando de avaliação qualitativa, ela é super importante. E os profissionais que têm 100% de segurança na hora de avaliar um risco químico para a higiene ocupacional, conseguem se destacar nessa área, por quê? Porque eles sabem o momento exato de fazer uma avaliação qualitativa e quando ela é importante. O que que acontece? Para que que serve primeiramente uma análise qualitativa? Uma análise qualitativa, ela tem o intuito de ajudar o profissional a tomar uma decisão, ou seja, julgar uma exposição previamente antes de fazer aquela avaliação. Você está compreendendo o que eu estou falando? Antes de fazer qualquer avaliação quantitativa, o profissional de higiene ocupacional, o higienista ocupacional que domina os agentes químicos, que tem segurança nessa avaliação, a primeira coisa que ele faz é fazer uma avaliação qualitativa, para tentar entender a dimensão desse risco. E o que que é tentar entender a dimensão do risco? Esse conceito de risco é muito bem definido nesse livro aqui, que é a estratégia para avaliar e gerenciar exposições ocupacionais. E o que que é risco, segundo a própria AIA? É, você tem que avaliar uma probabilidade de exposição ocupacional versus uma toxicidade. Então nós, como higienistas ocupacionais, antes de sair doido, desembestado, com a bomba na mão, deixa eu fazer uma medição, deixa eu fazer uma medição, não sei o que lá, não. Você tem que fazer uma avaliação qualitativa. É, dimensionar essa probabilidade de exposição, é, se perguntar, será que essa avaliação está acima ou abaixo do limite de exposição ocupacional? Será que ela é tão pequena que ela chega a ser desprezível, ou, por exemplo, abaixo de 10% do limite de exposição ocupacional? Essa é a grande pergunta. Em uma avaliação qualitativa, a primeira coisa que você tem que buscar a responder é isso, é, qual a magnitude da exposição desse trabalhador? E olha só, com essa dica simples que eu estou te dando aqui agora, você vai resolver diversos casos que você tem aí no seu dia a dia como higienista ocupacional. Quantas vezes você já não se deparou com tarefas, processos em que a exposição a um agente químico é desprezível? E aí você tem que parar para pensar. Se a exposição é desprezível, pode ser o composto mais tóxico do mundo, que talvez esse risco é desprezível, ou seja, um risco insignificante. Ou você pode ter situações mais loucas ainda, que é, Será que existe exposição ocupacional? Será que esse processo ou essa tarefa, durante o manuseio desse agente químico, não está totalmente sob controle? E eu não tenho exposição das vias aéreas por inalação desse trabalhador? Isso é o mais importante da análise qualitativa. Então a resposta que eu tenho que te dar é, quando que se faz uma avaliação qualitativa? Sempre, sempre o higienista ocupacional faz uma avaliação qualitativa das exposições ocupacionais. Porque isso é a premissa básica para ele tomar uma decisão para definir se ele tem que fazer uma avaliação quantitativa. Porque existem dois cenários que você tem que colocar na sua cabeça como higienista ocupacional. Cenário 1. Se você já identificou uma exposição que ela é crítica, que ela é não tolerável, ou seja, aquele trabalhador já está exposto acima do limite de exposição ocupacional, o que você, higienista ocupacional, tem que fazer? Não buga? A resposta é simples. É controlar essa exposição. Não é sair medindo. Você tem que já tomar medidas de controle de engenharia. Às vezes é mais difícil controle administrativo. Às vezes está nas suas mãos fazer isso. Controle de EPI, talvez, que é uma medida mais imediata para já controlar essa exposição. Ficou claro até aqui? Você entendeu isso tudo que eu te falei? Se você entendeu, deixa um comentário aqui abaixo e me explica aí como que esse conteúdo vai te ajudar no seu dia a dia. E não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo para a gente. Se você já tem um trabalhador exposto acima do limite de exposição ocupacional, você não tem que ficar, ah, vou medir para ver se está acima. Não. Várias situações você já consegue identificar isso qualitativamente, usando as ferramentas corretas. E aí, tem outra situação também que você, higienista ocupacional, tem que se deparar. É quando aquela exposição é desprezível. Ou o trabalhador não tem exposição significativa alguma. O que você, higienista ocupacional, tem que fazer nessas situações? Descarta. Descarta essa exposição. Reconhece o risco e coloca lá. Risco desprezível. E muitas vezes isso vai acontecer. Vou te dar um exemplo simples. Tarefas apenas de lubrificação. A temperatura ambiente de peças com graxas. Em que você tem proteção dérmica do trabalhador, tudo está sob controle. Não tem exposição a óleo mineral. Porque o óleo mineral não sai daquela graxa e vai no nariz do trabalhador. Você está me entendendo essas situações? É para isso que a gente é pago. É para isso que o higienista ocupacional existe. Então, aqui está a resposta máster para você. A avaliação qualitativa deve ser sempre realizada. Mas aí é aquela pergunta de um milhão de dólares. Tá bom, Leandro. Mas você já me falou de tudo isso daí. E agora, como você vai chegar a essas conclusões? De que está assim ou a exposição é desprezível? Aposto que você pensou isso. Dentro do método H.O. Fácil, que é meu treinamento para deixar você 100% seguro para avaliar qualquer risco químico e se destacar na higiene ocupacional, eu ensino diversas ferramentas, como análise preliminar de risco, inventário de riscos. Você tem todas as outras técnicas. Você tem uma gama de técnicas que te ajudam nessa conclusão. Então, existe ciência por trás. Existem ferramentas. Você tem que aprender essas ferramentas. Então, é isso que você tem que buscar. Não é no achismo, né? Não é no... Hum, aqui está acima. Hum, aqui está abaixo. Não é assim. Você tem que aprender a fazer isso. E o que eu posso te contar? Os profissionais que dominam os agentes químicos, né? Que têm acesso a essas ferramentas, ganham pelo menos 50% a mais que os demais no mercado. É, eu tenho vários alunos que ganham hoje muito mais, pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam antes de ter acesso a esse treinamento. Se você ficou interessado, em algum momento a gente pode abrir uma turma aí para esse treinamento. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você fazer um pré-cadaço. Entrar na nossa lista de espera. É, faz a sua pré-matrícula. Quando a gente for abrir alguma vaga do curso, você vai ser notificado. E aí, você não perde essa oportunidade de ficar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico e se destacar ganhando pelo menos 50% a mais que os demais profissionais desse mercado. E aí, eu vou te responder. E quando fazer uma avaliação quantitativa? Essa é fácil e simples. Sempre que você tem dúvida da exposição desse trabalhador. Ou seja, você fez uma avaliação qualitativa, você fez a análise e viu ali que, cara, não consigo definir se essa exposição é não tolerável ou ela é desprezível, aí você mede. Mede. Você faz a medição para chegar a essa conclusão. Parece loucura, né? Mas é simples. É isso mesmo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se eu for sumarizar, recapitular tudo que eu te falei nesse vídeo aqui, é o seguinte. Quando que se faz uma avaliação quantitativa ou quando se faz uma avaliação qualitativa de agentes químicos para higiene ocupacional? A avaliação qualitativa deve ser sempre feita. Ela é o primeiro passo do reconhecimento de riscos. É entender a dimensão da exposição desse trabalhador. Você vai lá buscar as informações sobre a exposição e a toxicidade do agente, porque o risco é igual à exposição versus a toxicidade. A partir da análise qualitativa, você já vai conseguir concluir diversas situações de exposição em que a exposição é não tolerável, ou seja, está acima do limite de exposição ocupacional, e situações em que a exposição é desprezível. E, nesses casos, você já toma uma ação. No caso de acima do limite, você controla. No caso de exposição é desprezível, você reconhece o risco e coloca lá que a exposição é desprezível. E quando que faz, então, a avaliação quantitativa? Quando você tem dúvida da exposição. Você vai medir para tirar essa dúvida. Gostou desse conteúdo? Então, faz só uma coisa simples e fácil. Clique no joinha aqui para mim, para me dar mais motivação para produzir mais conteúdos como esse aqui para vocês. Se você ainda está nesse canal do YouTube e não está inscrito, é só você se inscrever nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Isso é muito importante para você receber em primeira mão conteúdos como esse vídeo aqui que eu fiz. Você já pensou lá? Às vezes você está perdendo conteúdos como esse aqui porque você não está inscrito nesse canal. Então, clica nesse botão vermelho que está aqui embaixo, se inscreva nesse canal e eu te aguardo num próximo vídeo.